aí perdeu mais um é a pipa é a pipa é louco que pipa o caramba bem bolado perdeu 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 mas perdeu bonito caiu até meu tênis aí não vai levar para o neto não é aí já meu tênis é a pipa se você mata a gente é só quase mata eu também aqui ó até meu tênis caiu perdeu 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 mas perdeu bonito é louco vai levar para o neto o bagulho vamos rir vamos rir o que é meu chavo faz alguma coisa aí mesmo e aí joan kleber tô no corre e não perco pra ninguém roda aí olha só o que esse doido do toninho vai fazer vamos rir nesse domingo vamos rir perdeu 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 aí perdeu já foi mano é mais um velho é a pipa é a pipa é louco velho que pipa o caramba velho achei bem bolado essa pegadinha muito bem bolado perdeu 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 mas perdeu bonito é louco vai levar para o neto é a pipa é a pipa é só lá quase mata eu também aqui ó até meu tênis caiu perdeu 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 mas perdeu bonito é louco vai levar para o seu neto bagulho Ai, vamos rir, vamos rir! O que é, meu chapa? Faz alguma coisa aí, meu!